Baby Bus Bebê, bebê, fim de jogo, é hora de dormir Não tô cansado, não tô com sono, brinque comigo, ui, ui, ui Policial, policial, vamos, ui, ui, ui Não tô cansado, não tô com sono, brinque comigo, ui, 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 ui Pirata, ui, 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 ui Buscando um tesouro Bebê, 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 bebê É hora de dormir Bebê, 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 bebê Boa, boa noite Não tô cansado, não tô com sono, brinque comigo, tum, tum, tum Dino, ra, ra, dino, ra, ra, dino, tum, tum, tum Não tô cansado, não tô com sono, brinque comigo, ui, 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 ui Doutor, me ajuda, doutor, me ajuda, o doutor vai cuidar de você Astronauta vai, vai, astronauta vai, vai Eu não quero ir dormir Astronauta vai, vai, astronauta vai, vai É hora de ir dormir Hora da história Hora da história Nem uma história pra mim Por favor, mais uma Por favor, mais uma Eu não quero dormir Ahaha Ahahahahaha